Se você é do segmento de varejo principalmente, quantas vezes por dia os seus clientes te perguntam se tem um determinado produto em estoque? Em média, o varejo perde 5% do faturamento mensal em ruptura. Como está o seu percentual hoje? Quantas vendas e até clientes você já perdeu por não ter o produto na môndola, prateleira ou expositor? Olá, eu sou o Felipe Panzer, sou o Newton Barbosa e hoje nós vamos conversar com o Newton sobre gestão de estoque, mais precisamente sobre inventário de estoque. Ele é o nosso especialista e vai falar um pouco sobre este tema. Newton, o que é um inventário de estoque? Bom, o inventário de estoque, ele é um evento que serve para registrar a quantidade de mercadoria ou de itens que você tem no seu estoque e em qual momento esse produto estava naquele local. Então, durante o inventário de estoque você tem a localização do produto, se ele está no depósito, se ele está na loja. Se estiver no depósito, você consegue saber em qual posição do estoque ele está. Então, quando a gente tem todos esses registros apontados no sistema, durante o dia a dia, durante os seus processos, caso você precise retirar ou acessar algum desses produtos, através do sistema você consegue ter essa informação e se orientar nos seus processos de trabalho. Eu costumo dizer que o inventário é como se fosse uma foto. Se você chegar aqui nessa mesa e tirar uma foto e deixar isso registrado em algum lugar, você vai saber que hoje, na data de hoje, 29 do quadro, você tinha uma TV, você tinha uma mesa, você tinha quatro cadeiras. Então, você tem isso registrado, documentado. E a partir daí, os seus processos de entrada e saída de mercadoria passam a ocorrer normalmente no dia a dia. E quando você faz um novo inventário, você faz o confronto entre o que o teu sistema está informando e entre o que está fisicamente no seu estoque. O inventário em si, ele não resolve os problemas da sua loja. Ele somente faz o registro do que estava na sua loja e quando isso estava na sua loja. O inventário de estoque, ele não serve para resolver os problemas de processo, mas ele serve para validar esses processos. Vamos imaginar o seguinte, se no dia 1º eu faço um inventário e as coisas acontecem. A gente faz entrada de mercadoria, venda de mercadoria, transferência, controle de ruptura e assim por diante. Todos os seus processos acontecem normalmente, como é o cotidiano das empresas. No final do mês, se você fizer um outro inventário e isso dá uma diferença muito grande, o que isso significa? Significa que os seus processos não estão rodando como deveriam. Ou seja, se você recebe uma determinada mercadoria e ao invés de fazer o lançamento no sistema, quando a mercadoria chegou, pega a nota fiscal e deixa na gaveta, você não informou para o seu sistema que essa mercadoria chegou. Logo, você começa a ter a desatualização do seu estoque. E isso é que gera os problemas de controle e de gestão de estoque durante o dia a dia do varejista, durante o dia a dia do pessoal de logística. E esse desequilíbrio, essa diferença entre o sistema e o estoque físico, propriamente dito, gera dois principais problemas, que é o estoque virtual. O que é o estoque virtual? É quando o meu sistema está dizendo que eu tenho uma quantidade de produtos e quando, na verdade, não tem. Então, ele é virtual, ele não existe. Então, quais são os impactos que isso gera no negócio? A pessoa responsável por comprar a mercadoria, ele acessa o sistema e olha o produto. Bom, esse produto tem, não preciso comprar. Quando, na verdade, ele não está no estoque. Então, você, além de gerar falta de informação entre os setores, você gera ruptura, porque o teu comprador, ele acha que a mercadoria está na gôndola, que está na sua loja, mas ela não está. E aí, você tem o problema do estoque virtual. Outro problema é o excesso de estoque. Vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que o teu comprador, ele visualiza no sistema que a mercadoria não tem ou que está com o estoque muito baixo. Ele faz a compra e quando, na verdade, você, no seu estoque, você tinha uma mercadoria parada lá, que estava informada de maneira errada no teu sistema. E aí, você cria outro problema, que é o excesso de estoque. Então, era para você ter 100 caixas de um determinado produto, você vai ter 200. Então, você vai ter o problema de, ou você vai ter que fazer rebaixo do preço de venda do produto para poder desovar, porque corre o risco do produto vencer, dependendo do tipo de produto. Se for perecíveis, então, aí é um deus muito sacuda para poder resolver esse tipo de problema. Então, a falta de informação correta no sistema, ela vai gerar estoque virtual e excesso de estoque. Eu costumo dizer que o inventário de estoque, ele começa quando termina o anterior. Por quê? Cada evento que ocorre, depois que você faz, depois que você finaliza o seu inventário de estoque, cada coisa que acontece depois, cada entrada de mercadoria, cada venda, cada lançamento, cada controle, ele precisa ser muito bem desenhado e ele precisa ser feito no momento em que as coisas acontecem. Caso contrário, o seu estoque começa a ficar diferente do que está sendo informado no sistema. Então, eu costumo dizer que o próximo inventário sempre começa quando termina o anterior. Então, cada lançamento de nota, cada lançamento de venda, ele precisa ser encarado com a mesma seriedade que é encarado o inventário de estoque, que muitas empresas fazem uma vez por ano. E eu já ouvi relatos de grandes empresas que nunca fizeram inventário. E isso gera problemas gravíssimos. Por quê? Porque se um evento de desvio de mercadoria aconteceu hoje e você só vai fazer um inventário daqui a um ano ou daqui a dois anos, é só nesse momento que você vai descobrir que tem alguma coisa errada. E aí, às vezes, a pessoa não está mais na empresa, muita coisa já aconteceu. Então, não tem como você reaver um prejuízo tão grande quanto essa. E por mais que isso pareça simples, não é. Não é simples você manter o estoque atualizado. Existe dedicação, exige esforço para que todos os setores da empresa tenham uma informação ali na ponta da língua. Fazendo um adendo, até nessa questão que você falou do roubo, eu tenho uma historinha que a gente uma vez visitou um cliente e ele fazia tudo na planilha. Tudo era na planilha. E ele com muito orgulho, né? Olha, aqui está minha planilha, uma planilha super, assim, bem elaborada. Realmente poderosa a planilha, né? E aí, na situação, a gente chegou a perguntar para ele, mas escuta, quanto tempo você demora para alimentar essa planilha? Ele falou, ixi, eu demoro bastante tempo. Ela é muito complexa, tem uma série de coisas, sabe? E aí a gente perguntou, você demora bastante tempo, e ainda para alimentar, como você garante que as informações colocadas nela são informações confiáveis 100%? E aí, como que chegou nesse contexto? Nós fomos para mim num software para ele. E aí o software era caro. Caro por quê? Resolvia na planilha. Só que a gente pediu uma oportunidade para fazer o quê? Para ir até lá e testar o software na oportunidade. E aí ele deu essa oportunidade. Quando nós testamos, tinha uma série de rupturas, né? De diferença, de divergência de estoque em vários meses consecutivos. E aí o que a gente considerou? Que ele estava sendo roubado. E aí quando a gente colocou o software, ele falou para ele que o fato de você utilizar um software, você fazer um inventário com uma certa frequência, mitigaria esse tipo de problema. E aí, pasme, o valor que ele estava perdendo em mercadoria, pagava quase um ano de licenciamento do software. E aí a famosa frase, né? O valor é caro. Você entendeu? Legal, cara. Muito bacana. Realmente são inúmeros casos que ocorrem, né? Dessa falta de conhecimento, principalmente no aspecto de inventário, que poderia estar salvando diversos negócios e minimizando esse tipo de problema. Sim, sim, sim. E em alguns casos, se eu desconsiderar a perda que eu tenho de erro de planilha, se você colocar na ponta do lápis só as horas dos colaboradores que perdem fazendo inventário em papel e depois lançando no sistema, se você pega um software que funcione de maneira correta, que tem um processo estruturado de inventário, você paga esse investimento. em muitos casos o pessoal só olha o custo das coisas, mas esse conceito do caro é muito subjetivo. Se eu comprar uma bicicleta e deixar ela um ano parada, mesmo que ela me custe, sei lá, R$10,00, ela ficou cara. Verdade. Agora, se eu compro uma bicicleta e uso todos os dias, mesmo que eu pague R$1.000, R$2.000, ela já se pagou, porque ela já cumpriu o propósito dela. Então, isso serve para qualquer coisa, qualquer tipo de coisa na nossa vida e nos negócios também. Você falou um pouquinho, em resumo, que o inventário em si bem executado, bem feito, bem organizado, ele resolve principalmente os erros operacionais de quando uma mercadoria chega e não necessariamente é lançada no mesmo momento, gerando uma diferença entre estoque físico e virtual, bem como um problema para a área de compras. Sim. Porque ele pode ou comprar demais ou comprar de menos. Exato. A única forma hoje de resolver essa situação seria no inventário ou existe alguma outra forma que as empresas poderiam tratar o andamento e a execução desses processos para mitigar esse tipo de problema? A gente tem o inventário geral, que ele pode ocorrer... Eu recomendo que se faça. Quem não faz, quando for começar, faça pelo menos a cada dois ou três meses. Depois você vai aumentando esse período de acordo com a maturidade dos processos. Mas a gente tem a oportunidade de fazer também os inventários rotativos, que aí eu vou poder falar um pouco mais a respeito dele mais para frente, mas os inventários rotativos, eles são muito estratégicos, porque você não precisa parar toda a sua operação, você conta uma quantidade de itens todos os dias ou todas as semanas, mantém o teu estoque atualizado e consegue acompanhar melhor os seus processos. Além do que, além do inventário rotativo, eu recomendo muito que o recebimento de mercadoria ela seja feita de modo cego. Ou seja, a pessoa que está conferindo a mercadoria, ela não pode saber quanto que está chegando daquela mercadoria. Ela tem que só receber. Entendeu? Porque quando ela pega a nota fiscal e recebe pela nota fiscal, sem um coletor de dados, onde ela consegue fazer os lançamentos sem olhar na sua fiscal, você tem um problema. Porque o cara pode ser induzido ao AI, quando ele sabe a quantidade que ele tem a receber. E aí ele faz o lançamento lá. E aí você pode ter... Além do que, você não está escaneando o código de barra do produto. Quando a gente recebia mercadoria sem coletor de dados e não escaneava o código de barra de produtos, sem brincadeira, a mesa do CPD, ela é cheia de produtos em cadastro. Entendido. Quando instalou os coletores e começou a rodar, acabou. Você não vê mais produtos em cadastro na mesa do CPD. Então, essa é uma vantagem. Outra vantagem, tempo. Quando você recebe pelo produtor, você está bipando o item. Você não está procurando ele numa lista. Então, você está bipando o item e digitando a quantidade. Então, a quantidade de erros, ela reduz. E a quantidade de problemas relacionados a desvio de mercadoria, digamos assim, também reduz bastante. O processo de recebimento de mercadoria com coletores de dados implantados é muito saudável para a empresa manter uma rotina de auditoria. Ou seja, você pega ali de, sei lá, 30, 40 notas fiscais que chegam por dia, você pega ali umas 4, 5, de modo aleatório e pede para alguém auditar o recebimento daquela mercadoria. Auditor, está tudo certo? Legal. Auditor, tem alguma coisa errada? Aí você pode identificar algum tipo de conluio entre o recebedor, entre o conferente e o entregador da mercadoria. Então, essa pessoa tem que ser isenta, de preferência que ela não tenha nenhum vínculo com a loja e ela precisa conhecer a mercadoria. Porque eu tive um caso também bastante interessante, eu costumava ir aos sábados para a empresa e a diretora me chamou e falou, olha, Newton, eu tenho um extrato do produto, de movimentação dos produtos e eu queria que você desse uma olhada nisso aqui. Aí eu falei, mas por quê? Ela me falou, ah, é que a gente teve um problema numa loja e um funcionário conferente, ele foi desligado da empresa por conta disso. Falei, mas o que aconteceu? Aí ela me falou, olha, o auditor foi auditar a mercadoria depois do recebimento e não encontrou a mercadoria. Nossa. Aí eu fui bater o olho na ficha do produto, eu fui descendo o olho assim e vi que tinha acontecido um inventário. Então, quando eles detectaram esse problema de recebimento de mercadoria, eles ajustaram o estoque. Então, eu teria, em tese, recebido 100, o pessoal ajustou para zero, porque não recebeu, não encontrou a mercadoria. Só que, quando eu desci o olho, no inventário, estava lá, 100, foi contado 100. A mercadoria foi encontrada pela equipe de inventário. Aí eu olhei a ficha de estoque e perguntei, quem conferiu quem auditou essa nota fiscal? A diretora me olhou assim, ela falou, por que você está me fazendo essa pergunta? Eu falei, porque nós cometemos uma injustiça com o conferente. A mercadoria estava na loja. Como você sabe? Está aqui, o inventário. Nossa, por conta do inventário. A mercadoria apareceu. Ou seja, ou o cara, alguém mudou a mercadoria de lugar, a gente não sabe explicar o que aconteceu. O fato é que houve uma injustiça e através do evento de inventário, em dois minutos, em segundos, eu olhei a ficha de produtos e detectei que a empresa havia cometido uma injustiça e demitido um funcionário de modo incorreto. e a gente vê vários problemas nessa situação, né? Sim. O mais grave é o problema de injustiça, porque uma pessoa poderia ter perdido um emprego numa situação em que ela não foi a causadora do problema. Não foi. Quem errou foi o conferente. O conferente. E não necessariamente era uma fraude, não era um problema causado propositalmente, ou seja, não era um desvio de mercadoria. Não foi. E isso poderia causar a empresa um processo, porque a empresa teria que provar de alguma forma que isso não ocorreu e a forma mais correta de identificar seria através do inventário. Do inventário. Que foi detectado. Que foi detectado. Ou seja, se o inventário não tivesse ocorrido nesse meio tempo, de maneira nenhuma eu olhando a ficha do produto eu conseguiria dar uma resposta tão rápida para a diretoria. Eu bati o olho e falei esse funcionário foi demitido de modo incorreto. Que legal, cara. E ele retornou depois para a empresa. Não sei o que aconteceu. Ah, é? Puxa, que pena. Não sei o que aconteceu. É o que eu recomendaria fazer, mas sinceramente eu não sei o que aconteceu. Entendi. Entendeu? Tomara que tenha sido, né? É, exatamente. Legal. A gente vê nesse resumo até agora a importância do inventário em todos os aspectos. Sim, sim. Uma empresa organizada, uma empresa que pretende crescer com escalabilidade ela precisa ter controle, ela precisa metrificar, ela precisa entender o que ela está fazendo de fato porque isso também é um agravante. É um agravante. Isso que você falou é muito importante. O crescimento. Tem empresa que cresce de maneira muito rápida e eu considero isso uma coisa muito perigosa. Ela precisa crescer? É muito importante. Nós vivemos num país capitalista. Nós precisamos crescer. Só que os processos eles precisam ser amadurecidos. Eu já vi empresas crescerem muito rápido e quebrarem muito rápido. Verdade. Então passou de 10 lojas principalmente falando de supermercado ou de qualquer loja de varejo passou de 10 lojas se você não tiver um controle de processos muito bem definidos o risco de você quebrar é muito grande. É muito grande. Legal, bacana. E falando um pouco de todo esse processo que você citou sobre o inventário explicou a importância como é que é o funcionamento disso? Eu preciso ter alguém responsável por monitorar esse inventário? Sim. O ideal é que você tenha uma ou mais pessoas responsáveis por monitorar os processos em si. Fazer a gestão do seu estoque. Fazer o acompanhamento se as entradas estão acontecendo se as saídas estão acontecendo. Ao detectar um problema essa pessoa ela precisa atuar atuar na causa raiz do processo. O que é a causa raiz? Espera aí. A gente tem que parar de enxugar gelo. Não é ah, detectou que esse estoque está errado agora lá e arruma. Não é isso. Mas por que está errado? O que aconteceu? Verdade. O ser humano tem muito isso de apagar incêndio e achar que resolveu o problema. é, mas não resolveu. Vai ficar enxugando gelo a vida inteira. Então o que aconteceu? Aconteceu isso e isso e isso. Tá, foi falta de treinamento? Treino pessoal. Foi processo definido errado? Reveu o processo. Entendeu? Porque senão o cara a coisa não vai acontecer. Entendeu? A empresa vai crescer de modo desorganizado e corre risco de fechar. então essa pessoa ela precisa ter um treinamento ela precisa conhecer exatamente quais são os processos da empresa para poder fazer controle, fazer auditoria fazer todo o acompanhamento do estoque resolver os problemas de estoque negativo resolver os problemas de entrada de mercadoria de saída de mercadoria e atuar na causa raiz. Atua na causa raiz resolver o problema aí no próximo inventário você vai começar a ver a coisa ficando cada vez mais alinhada. A acuracidade das contagens ficando cada vez mais próximas do sistema. Entendeu? Perfeito. Então eu posso dizer que no aspecto de ter uma pessoa que vai monitorar esse processo do inventário que a função principal dela o objetivo principal seria diminuir rupturas principalmente na questão de estoque e gôndola para a área de varejo e alinhar isso obviamente com uma estrutura coordenada de sistema com tecnologia para que ele consiga chegar no resultado de diminuir esse déficit de perda. a pessoa que ela faz a gestão de estoque ela consegue atuar em duas frentes que é a redução de ruptura e por consequência o aumento da venda. Perfeito. alguns varejistas podem dizer mas eu vou colocar uma pessoa para fazer isso porque essa pessoa é cara não é cara se você colocar na ponta do lápis o quanto que você está perdendo por não ter esse recurso você vai ver que não é caro e no início a diferença entre as contagens e o que está no sistema propriamente dito ela vai ser gritante o primeiro inventário que eu fiz em uma das empresas que eu trabalhei ela deu se eu não me engano 40% de quebra nossa com certeza não era isso porque senão a empresa já tinha fechado deu esses 40% de quebra porque a empresa não fazia controle a partir do momento que começou a fazer o controle aí as coisas começaram a entrar no eixo e aí a gente teve um resultado mais mais próximo da realidade legal quando você fala de não só diminuir a cultura mas aumentar também faturamento lucratividade a gente fala de controle de validade controle de quais produtos eu devo me orientar para tê-lo na gôndola por exemplo no supermercado que não pode faltar a gente consegue ter isso através do inventário com mais saídas com menos saídas ou isso não tem nada a ver com o processo de inventário não aí são processos paralelos processos que você consegue criar paralelamente ou após o inventário para poder tratar esses processos mas o processo de inventário é aquilo que a gente tinha conversado é tirar uma foto validar se os seus processos estão funcionando e corrigir esses processos em geral a APAS a Associação Paulista de Supermercados e a Abras elas divulgam as quebras do varejo todos os anos a quebra do varejo supermercadista ela gira em torno de 2 a 3% só que ela gira entre 2 e 3% só para as empresas que fazem inventário se o seu supermercado não faz inventário a sua quebra pode ser muito maior se você não tem essa informação de duas uma você está quebrando muito mais exatamente ou pode estar dentro do contexto mas é muito difícil né é difícil o risco de você desandar para uma quebra maior do que a do mercado em si é muito grande tem um supermercado que eu não vou falar o nome aqui que é um supermercado grande potente aqui da grande São Paulo que o comprador eu falei não eu falei com o vendedor o vendedor quando ele vai fazer um pedido nessa loja ele faz o seguinte ele chega na loja antes de subir para o comercial e fazer o pedido ele o vendedor tem que ir lá no estoque contar a mercadoria dele porque o comprador não confia no sistema nossa que situação e o vendedor é quem fala para o comprador quanto ele tem que comprar quanto ele tem que comprar isso é confiar no vendedor esse é o resultado de quem não faz inventário nossa realmente Hilton falando um pouco para para quem está nos assistindo que está nos ouvindo neste momento e até as pessoas que não fazem inventário as empresas que não fazem inventário e as que neste momento não sabem como fazer quais seriam as diretrizes os índices que nós devemos considerar para fazer uma boa gestão de estoque olha a gente pode falar de três principais elementos que a gente precisa ter para fazer uma boa gestão de estoque os índices a gente pode falar um pouco mais para frente mas nós precisamos de três coisas nós precisamos de pessoas processos e tecnologia a gente tem que ter gente para poder executar esse trabalho seja ele num inventário rotativo ou inventário geral a gente precisa de processos bem definidos porque assim um inventário quando você faz um inventário principalmente inventário geral geralmente o pessoal ou faz no final de semana ou faz à noite de um dia para o outro porque no dia seguinte a loja tem que estar pronta para poder vender porque o objetivo do negócio não é fazer inventário é vender se eu compro uma mercadoria eu preciso vender então se você não tiver as pessoas muito bem treinadas para fazer esse trabalho no tempo que você estipulou você vai ter problemas imagina o seguinte você começa um inventário nove horas da noite e precisa terminar ele antes das oito horas da manhã no dia seguinte se você não terminar você compromete a abertura da loja e você compromete o resultado do seu inventário porque o pessoal faz as coisas na pressa fica no meio do inventário tentando tirar dúvidas sobre um processo ou sobre algo que ele já deveria saber previamente e aí o teu resultado não vai ser satisfatório então é muito importante que os processos sejam definidos com antecedência os papéis sejam definidos com antecedência olha você vai ficar na mesa então você precisa saber disso ok você vai coletar os produtos então você precisa saber disso então assim quando a gente começa o inventário a gente não pode ficar perdendo tempo tirando dúvida então o treinamento ele tem que ser feito com antecedência os papéis precisam ser muito bem definidos quem vai ficar na mesa quem vai coletar quem vai auditar essas pessoas elas precisam saber exatamente o que vai acontecer porque senão se você programou o inventário para acontecer em 8 10 horas ele vai acontecer em 15 20 horas e aí você compromete a abertura da loja e você compromete o resultado do inventário porque as pessoas começam a ficar fazendo as coisas com pressa com sede com fome com sono e aí com certeza vai ter contagem rápida acaba comprometendo acaba comprometendo e por último mas não sendo o último a gente fala da tecnologia eu não recomendo o uso de de inventários manuais ou seja de fazer as coisas no papel anotando porque você vai perder muito tempo você vai ter uma incidência maior de erros tá e se você colocar na ponta do lápis as horas que você paga para os funcionários aqueles que faziam inventário no papel que gastavam 20 horas para fazer o inventário se eles fizerem com o coletor de dados e gastarem 8, 10 horas se você pegar todos os colaboradores envolvidos nesse processo e fizer o cálculo você vai ver que o uso de coletores de dados compensa o investimento e ainda sobra dinheiro para você tomar um café na padaria é a conta é a continha justa que se faz né nem todos consideram essa questão muitas vezes a hora que apresenta ali a solução do software para um coletor de dados ele olha o preço mas não olha o valor exatamente e aí o que que isso traz de benefício redução de tempo se o usuário ou o operador ficava 20 horas fazendo inventário vai ficar 10 8 horas quanto representem valor essa redução de tempo exatamente muito bom isso você falou um pouco sobre o coletor de dados falou também sobre o processo de inventário falou de locação falou de do aplicativo de software para fazer essa gestão eu queria complementar com uma situação hoje é possível locar por qualquer período de tempo eu consigo por exemplo locar o software mais um equipamento para fazer um inventário de dois três dias cinco dias sete dias consigo locar essa solução por trinta dias como é que funciona eu recomendo que você locke e a Auticomp faz assim os equipamentos por no mínimo sete dias porque se você for executar o inventário em um dia você precisa de um tempo de treinamento você precisa de um tempo para o pessoal se adaptar tanto ao equipamento quanto ao software e aí quando chegar no evento propriamente dito no dia do inventário o pessoal vai estar todo pronto conforme eu havia falado anteriormente o pessoal não vai ficar parando para tirar dúvida eles vão simplesmente fazer o que precisa ser feito então mínimo sete dias o período que eu recomendo que você faça a locação de coletores de dados com a aplicação de software porque aí que está o pessoal acha que é só colocar um coletor de dados que está resolvido não está resolvido o coletor de dados por padrão ele não vem com software de inventário isso vem com um software muito mais ou menos muito simples muito simples exatamente então a gente recomenda que você encontre uma empresa que analise o seu processo faça a importação dos seus produtos e mostre para você como funciona o software para que você consiga fazer um inventário de modo estruturado para que você tenha agilidade e rastreabilidade agilidade o que é fazer o inventário de modo que o próprio pessoal que está fazendo o inventário não consiga errar o pessoal não dá para ele errar ele tem que seguir aquele passo a passo entendeu então eles vão fazer aquele trabalho e você tenha rastreabilidade quem contou quando contou onde contou tudo isso você precisa ter no software de inventário você citou não adianta ter só equipamentos não adianta ser somente pessoas e não adianta ter isso e não ter processo exatamente é a conjuntura de tudo isso que vai proficiar um inventário bem feito exatamente eu quero pôr uma pimentinha no que você falou vai lá pegando ali o gancho de processos tecnologia de pessoas e levando em consideração tudo que nós falamos aqui até agora com relação a importância que o inventário tem para uma empresa seja ela do varejo ou outra modalidade de negócio mas que tem ali um produto que precisa ser inventariado qual seria a vantagem de eu fazer um inventário com uma empresa terceirizada que traga todo o seu recurso e já me entrega o relatório pronto e eu pegar tudo isso daqui e fazer isso dentro de casa o que é melhor hoje fazer com o terceiro ou fazer dentro de casa excelente pergunta Felipe muito boa pergunta eu já tive a oportunidade de contratar várias empresas que fazem inventário muitas delas não tão boas outras boas sim e o que que eu vi durante esse processo se você tiver a possibilidade de fazer o inventário com a equipe própria é sempre o melhor dos mundos nós sabemos que isso gera um pouco mais de custo para a empresa mas também gera mais resultado tá nunca um terceiro e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica a empresas que fazem inventário porque elas cumprem o seu papel elas fazem o seu trabalho mas assim nunca um terceiro vai conhecer tanto o seu produto quanto o seu funcionário entendeu então se você conseguir empresas que tem menos de 10 lojas compensa muito manter o terceirizado uma empresa terceirizada passou disso eu recomendo que você tenha uma equipe própria de gestão de estoque responsável por fazer o inventário que aí você vai ter um resultado muito mais efetivo essa é a conta menos de 10 lojas faz com a terceirizadas mais de 10 lojas tem equipe própria e organize isso porque eu sei que não é fácil e novamente é mais uma situação de metrificar sim porque você só vai ter essa equalização muitas vezes a gente fala de 10 lojas mas as vezes as 10 lojas podem ser 10 lojas pequenas ou 10 lojas grandes exato e aí quando a gente metrifica essa solução novamente entra a matemática não tem como você contrariar a matemática se o fato de você estar colocando uma pessoa de dentro da sua operação e te custa mais caro do que você contratar uma terceirizada mas que manter dentro de casa te proporciona um resultado superior a contratar uma terceirizada a gente entra novamente no termo de caro e barato exato o que é caro é aquilo que você paga e não te traz resultado aquilo que você paga mesmo caro mas que te traz resultado além do investimento é um bom investimento é um excelente investimento boa Newton eu ouvi falar sobre par produtos de alto risco como isso pode influenciar ou ajudar o varejista ou a empresa que negocia um produto de alto risco como é que isso faz parte da estratégia como é que a gente considera isso os produtos de alto risco principalmente no varejo eles são catalogados eles são classificados e você pode usar essa classificação para definir a frequência de contagem desse produto então por exemplo azeite energético whisky esses produtos eles precisam ser contados numa frequência menor porque como eles tem alto risco de apresentar problemas você precisa ter um controle mais de perto já os produtos que não tem tanto risco você pode contar numa frequência maior porque aí o risco de você ter um problema é menor também então o par produtos de alto risco ele pode ser usado para uma estratégia de contagem né só que é é importante que o varejista ele tenha a mente aberta para essas coisas eu lembro que eu trabalhei numa rede de supermercado e tinha uma loja que tinha muito problema de roubo furto de energético e o gerente era novo na loja eu cheguei para ele e ele falou a sua loja tem muito problema de roubo de furto de energético ele falou não beleza beleza porque eu ia uma vez por semana na loja na semana seguinte quando eu voltei na loja o gerente espalhou energético pela loja inteira tinha energético no perecíveis um baldinho cheio de energético tinha energético na frente da loja ou seja ele falou você quer roubar rouba aí né exatamente só que ele usou uma estratégia muito inteligente porque assim quando você expõe o produto a possibilidade de alguém furtar aquilo é menor e a possibilidade de alguém comprar aquilo é maior então a quebra dele aumentou aumentou só que a venda dele aumentou tanto que justificou essa atitude dele que legal então é aquilo que a gente não sei se você já jogou futebol mas quando você joga futebol tem duas opções ou você entra com medo de perder ou com vontade de ganhar não é verdade? ou você entra pra ganhar ou entra pra não perder ou entra pra não perder exatamente então ele entrou pra ganhar então a atitude mental dele foi muito interessante e aí isso foi uma coisa que eu aprendi então a gente as vezes foca muito na perda mas pera aí quem joga xadrez sabe que você pode perder dois peões ou dois cavalos ou duas torres mas ganhar uma rainha entendeu? então tem que pesar isso tem que ter uma análise muito bem elaborada do que você vai fazer definir uma boa estratégia pra poder ter o seu resultado e além do que o produto de alto risco ele serve pra você se orientar e definir o seu calendário por exemplo produto de alto risco eu vou contar toda semana produto de menos risco eu vou contar a cada mês produto lá que não tem problema nenhum a cada dois, três meses não tem problema então o produto o conhecimento do produto de alto risco te faz definir uma estratégia mais inteligente que faz com que você consiga gerenciar melhor o teu estoque eu tenho uma dúvida Nilton nessa questão que você colocou o que categoriza o produto de alto risco é o valor que ele representa em custo ou o valor que ele representa em venda por exemplo o uísque é mais caro que um sabão em pó mas a gente sabe que o uísque ele não tem tanta procura o sabão em pó não pode faltar na compra quando a gente faz essa validação de identificar o produto isso também se enquadra para essa diferença do uísque para o sabão em pó é sim o volume de furto então por exemplo vamos supor que você tem lá se alguém te roubar um uísque já é um prejuízo grande se alguém te roubar sei lá dez azeites talvez equivale a um uísque então os dois são produtos de alto risco qual que eu tenho que contar com maior frequência aquele que deixa maior perda no caso o uísque em segundo lugar o azeite em terceiro lugar preservativo que seja assim por diante ah sim entendi é que a minha pergunta foi inversa o par quando a gente fala de par produto de alto risco a gente está se referindo especificamente a um roubo a uma perda não necessariamente a uma identificação de um produto que tem maior saída não é esse o comparativo é sempre pelo valor ah legal é sempre pelo valor quanto custou a perda de um uísque duzentos reais quanto custou a perda de cinco azeites cem reais então preciso contar com mais frequência o uísque bom então legal ficou clara essa questão do produto de alto risco agora vamos voltar ao tema de inventário você já citou aqui pra gente a importância do inventário até entendo um pouco agora sobre algumas diferenças de inventário a importância de tê-lo pra um controle de estoque pra saber e informar o compras da quantidade se compra de mais ou se compra de menos saber a saída manter a segurança dos produtos mitigar os roubos agora no cenário como um todo especificamente e detalhadamente quais são os tipos de inventário existentes hoje atualmente a gente tem o inventário geral onde a gente conta todos os produtos da rede a gente tem o inventário rotativo que você pode usar o critério dos produtos de alto risco pra poder definir a frequência de montagem e a gente tem o inventário cíclico o que é o cíclico ele é também um rotativo só que ele precisa acontecer em um determinado período então vamos imaginar olha eu preciso fazer inventário geral a cada três meses ok ah Newton pra mim é muito custoso parar a empresa inteira pra fazer inventário geral então eu faço um cíclico o cíclico só que esse inventário cíclico ele precisa acontecer de modo que você conte todos os seus produtos da empresa inteira em três meses entendi então o período se manteve só que você conseguiu equalizar essas contagens durante esse período então nós temos o rotativo rotativo que você vai contar de acordo com seus próprios critérios que é como você citou aquele responsável ali pelo monitoramento do inventário ele vai organizar os produtos em que não pode faltar na loja ele vai organizar os produtos de maior risco pra fazer uma contagem mais efetiva com o intuito de minimizar roubo e de manter uma boa um bom índice de ruptura exatamente e o cíclico ele precisa fazer essa contagem de todos os produtos em um determinado período o mais comum hoje é o rotativo e o inventário geral então em geral é importante parar e observar a sua empresa e ver qual modelo se adequa a sua empresa se o inventário geral é a melhor opção faz geral se a sua empresa pode ficar parada um, dois, três dias pra fazer inventário é melhor mas se a sua empresa não pode ficar parada que é o caso do varejo em geral especialmente o varejo supermercadista o rotativo e o cíclico é a melhor opção na minha opinião perfeito a gente tem atualmente algum case de otimização onde a gente conseguiu melhorar otimizar o processo de inventário sim eu trabalhei em uma empresa em que quando eu chegava na empresa por volta das oito horas da manhã os compradores do departamento comercial eles começavam a ligar nas lojas e perguntar pro pessoal o estoque dos produtos que ele iria comprar naquele dia então todas as lojas na época em torno de dez o pessoal tinha que ficar contando os produtos e depois passando pro comprador aí o comprador chamava o vendedor e fazia suas compras fazia uma anotação numa pasta e fazia suas compras eu olhei aquilo eu falei cara eu nunca vi isso na minha vida aí eu cheguei pro comprador e falei por que você não faz pelo sistema ah porque o sistema tá errado mas vocês não fazem inventário não tá daí nós começamos programamos e começamos a fazer inventário inicialmente o inventário começou a ocorrer a cada dois meses quando a gente percebeu que começou a ficar correto cada vez mais próximo do físico do sistêmico a gente começou a aumentar o período três meses por que como não se fazia inventário o pessoal não confiava no estoque que estava no sistema os compradores tinham esse comportamento que eu considero até normal mas quando eu deixei essa operação não se falava mais em nenhum tipo de ligação o comprador ele sentava às oito horas da manhã ele ligava o computador dele chamava o vendedor e fazia sua compra porque ele confiava exatamente no estoque que estava ali no sistema o que nós conseguimos fazer além do inventário o alinhamento de todos os processos e conseguimos corrigir na causa raiz todos os problemas que aquela empresa tinha então esse foi um exemplo bastante icônico para mim pelo menos porque a princípio eu me assustei com a situação nunca tinha visto aquilo e ao fim as coisas se ajeitaram e o comprador podia chegar tranquilamente às oito horas da manhã e fazer a sua compra pelo sistema que não tinha não tinha surpresa perfeito com essa sua colocação nós podemos dizer que aquele varejista vou falar o varejista eu sei que tem outras empresas mas não vamos colocar o varejista aqui como uma situação mais corriqueira podemos dizer que quando o cara procura melhorar o índice de compra melhorar a compra melhorar o processo em si do estoque com tudo que você falou o principal índice o primeiro índice a ser observado seria de fato fazer um inventário bem colocado um inventário bem organizado saber se esse processo está bem alinado com a empresa antes de reaver outras coisas dentro da empresa sim sim exatamente porque assim como eu falei no início do vídeo o que é o inventário ele é uma foto se o cara não sabe qual o estado atual se ele não tem informação ele não tem como tomar a decisão ele não sabe para onde vai então a primeira coisa é tirar uma foto qual que é a minha situação é essa quanto que eu tenho de estoque 10 mil reais 100 mil reais então tá bom então eu vou seguir por esse caminho se ele não tem isso está a ver navios ele pode fechar a qualquer momento ele pode estar sendo roubado ele não sabe você está cego eu acho que ele não tem uma boa noite de som e uma analogia acho que assim que exemplificaria bem a gente muitas vezes vai no médico por ter algum sintoma e aí você chega no médico e fala tem esse esse e esse sintoma e o médico fala acredito que seja isso vamos certificar certifique e passa um remédio mas tem muita empresa ainda seguindo com essa analogia que não apresenta sintomas tão aparentes e aí muitas vezes não sabe como ali aquilo está causando um problema dentro da operação e isso é mais perigoso porque quando não há sintomas o pessoal não fica alerta e aí quando recebe a porrada já está demais a gente fecha uma empresa perde mercadoria muitas vezes o prejuízo é bem grande é bem grande bom doutor legal acho que a gente abordou aí diversos temas a gente já sabe a importância do inventário a gente já sabe os tipos de inventário a gente já sabe como fazer se eu faço isso internamente fora já sei de toda a importância do contexto agora eu quero fazer no inventário quais são os passos que eu devo seguir para fazer um bom inventário e sustentar a minha operação de forma bacana de forma produtiva e correta bom a primeira coisa parece simples mas não é é você criar um calendário um calendário com as suas prioridades que foi o que a gente conversou lá atrás se o produto é de alto risco eu preciso fazer com mais frequência se eu preciso contar produto de alto risco toda semana ou a cada 15 dias eu defino isso no meu inventário tá e eu preciso também considerar que se eu for usar os inventários cíclicos eles precisam finalizar todo o meu estoque todos os meus produtos dentro de um determinado período já pré-estabelecido seja ele dois três um, dois ou três meses então é muito importante você definir um calendário segundo ponto depois de definir o calendário é você informar todos os envolvidos porque vamos imaginar o seguinte hoje é sei lá não sei que dia que você está vendo esse vídeo aí mas hoje pra gente aqui é quinta-feira perfeito quinta-feira vamos supor que a gente vai fazer o inventário na segunda-feira e eu não falo pra ninguém vou fazer o inventário na minha loja na segunda-feira só que na segunda-feira chega uma carreta de produtos na minha loja no final do dia compromete todo o inventário então eu eu precisaria ter informado tanto o pessoal da loja quanto o pessoal se você tem uma central de compras ou algo do tipo informar o comprador pra que ele saiba olha eu vou ter inventário na loja nesse dia eu não posso mandar mercadoria nesse dia evita pra que você faça o inventário da maneira mais tranquila possível tá além de informar todos os envolvidos internamente é importante você informar os envolvidos externamente porque eu tive um caso eu tava acompanhando o inventário uma loja com 40 pessoas e lá pras duas horas da manhã o sistema que era online parou de funcionar peguei o telefone liguei pro pessoal do sistema e eles me falaram olha Nuto nós estamos fazendo uma manutenção no servidor como eu não informei eles não tinha como cobrar entendeu então eu tive que ficar com 40 pessoas paradas sem trabalhar eu pagando a hora deles né durante uma hora até que o sistema fosse voltasse ao ar pra que a gente continuasse trabalhando então parece simples mas comunicar todos os envolvidos no processo de inventário da sua loja é muito importante tá terceiro passo você precisa definir os processos como vai o inventário vai acontecer e quais os papéis então se você é auditor você vai auditar e você precisa saber de todos os processos que um auditor precisa saber se você vai contar você precisa ter todo o treinamento para executar essa função se você vai ficar na mesa você também precisa né cada um precisa saber exatamente o que vai fazer não dá pra ficar parando no meio do inventário pra tirar dúvida porque é aquilo que eu tinha comentado o inventário ele precisa ocorrer em um período curto de tempo e se você não souber exatamente o que vai acontecer nesse período você compromete a realização do inventário não dá pra ficar parando quarto passo como eu havia mencionado anteriormente não recomendo ninguém hoje em dia fazer inventário no papel faz com coletor de dados loca coletor de dados que vai ficar tudo muito melhor do que você imaginava só que nem tudo é perfeito testa os coletores de dados antes testa o processo de inventário carrega as baterias não deixa pra carregar a bateria na hora que vai começar o inventário porque você vai comprometer o teu o andamento do processo tá então eu recomendo que faça todos os testes com pelo menos 24 horas de antecedência quinto passo faça um checklist antes de começar o inventário algumas horas antes duas horas antes vai na loja vê se o depósito tá organizado se ele tá num nível bom pra contagem se as câmaras frias não estão lotadas de produto testa os equipamentos faz todas as verificações e se não estiver tudo de acordo com o que você espera pra começar a fazer o inventário não faça não comece a fazer porque se você começar o inventário e no meio da madrugada você decidir cancelar o inventário por considerar que a loja tá inviável olha o transtorno você já já tá pagando já pagou horas e horas de trabalho da tua equipe o pessoal já perdeu uma noite de sono você não vai ter o resultado que é atualizar o seu estoque ou seja você tem uma série de problemas então faz um checklist antes eu mesmo já presenciei vários eventos em que o inventário foi adiado e essa é a melhor coisa a fazer quando existe um problema muito grave na loja quando o estoque tá muito grande quando o estoque tá em excesso quando a loja ou o depósito tá desorganizado fica inviável fazer fazer inventário nessas condições então faça um checklist valide verifique se você pode iniciar se você verificar que não vale a pena iniciar não inicie vai ser perda de tempo e perda de dinheiro tá sexto passo você precisa verificar se todos os lançamentos ocorreram não tem não tem que ter nota parada na gaveta sem lançamento porque isso vai gerar quebra de inventário desnecessário as vendas precisam estar baixadas no seu estoque tudo precisa estar de acordo pra que você consiga fazer o seu inventário da melhor maneira possível então são esses seis passos que eu recomendo que você considere antes de iniciar o processo de inventário em vídeos posteriores a gente vai conversar sobre a execução propriamente dita do inventário essas seis dicas são pra você considerar antes de você iniciar o inventário tá então é isso perfeito obrigado por todo esse esclarecimento eu que tinha pouco conhecimento acho que saio com com um pouco mais aí de conhecimento nesse segmento nesse setor principalmente da importância do inventário pras empresas principalmente do segmento aí do varejo que a gente abordou certo se você gostou desse vídeo siga a gente nas redes sociais ative o sininho pra receber as notificações de novos vídeos e se você tem dúvidas vamos realizar um bom inventário do passo a passo e precisa de uma ajuda pra iniciar esse processo entre em contato com a Autcomp e a gente vai poder te ajudar do início ao fim do processo desde os processos até o software e como realizar o seu inventário de forma organizada e produtiva obrigado e até a próxima tchau tchau